De Norte a Sul De Norte a Sul está brilhando coxa branca Meu Coritiba é o campeão do povo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo É do vovô a extradição do Paraná Desde 1909 Meu verdão coxa branca Tua camisa faz meu coração vibrar No alto de tantas glórias A verde e branca vive sempre a tremular O meu verdão é campeão brasileiro É fita azul, é campeão estrangeiro Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo De Norte a Sul está brilhando coxa branca Meu Coritiba é o campeão do povo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo É do vovô a extradição do Paraná Desde 1909 Meu verdão coxa branca Tua camisa faz meu coração vibrar No alto de tantas glórias A verde e branca vive sempre a tremular O meu verdão é campeão brasileiro É fita azul, é campeão estrangeiro Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo Oh, glorioso, como é bom te ver Campeão de novo Coxa, coxa Campeão de novo